Oi todo mundo! Este vídeo aqui é um tutorial de como eu fiz essas tiarinhas com orelhinhas de gatinho embora se você fizesse elas ser dondinhas eu pensei nisso agora você poderia fazer uma orelha de ursinho mas eu fiz uma tiara dessas e eu utilizei na São Paulo Fashion Week e daí várias de vocês queriam que eu fizesse um vídeo mostrando como eu fiz é muito fácil a única coisa é que se vocês não tiverem um assinho, um arame sejam as criativas pra poder fazer aqui essa parte eu não tinha aço dessa vez eu fiz a minha outra que eu usei na Fashion Week por sinal eu vou mostrar ela só um segundo então eu fiz essa daqui com aço e é super resistente mas essas daqui também são super resistentes eu utilizei ainda aqueles araminhos de prender galhinhos de jardinagem se você gosta de jardinagem provavelmente você tem desses aí em casa então eu fiz esta eu também fiz esta aqui dessa vez que eu coloquei um montão de florzinhas ficou uma coisa bem um gatinho no meio do mato na primavera feliz mas é isso eu espero muito que vocês gostem vocês também poderiam fazer umas orelhinhas bem grandes pra fazer uma orelhinha de coelho se vocês quiserem eu acho super fofo e eu acho super mega fácil mesmo então tomara que vocês gostem muito obrigada por assistirem e... yei! bem, eu comecei usando uns aramezinhos que são usados normalmente pra prender galhinhos de plantas mas a primeira que eu fiz foi com aço e se for com aço você vai querer utilizar um alicate pra poder realmente manejar o aço porque não é alguma coisa tão simples assim de mexer nas mãos já o araminho das plantas foi muito facinho de modelar ele com os meus próprios dedos no caso, eu enrolei um pouquinho um no outro pra fazer uma estrutura um pouquinho mais resistente porque eles sozinhos são um pouquinho meio que bambas mas o que você quer fazer seja com aço, seja com araminho seja com o arame de um daqueles cabides de lavanderia que você desfez seja lá como for você quer criar uma medida que seja mais ou menos uns 12 centímetros é por aí que eu acho que fica legal colocar, dobrar ao meio e criar um triangulozinho que você vai seja, novamente, com material que for você vai dar voltinhas em torno do arinho pra colocar isso no formato da orelhinha do gatinho é muito, muito, muito simples mesmo então, no caso, como eu disse é facinho de eu manejar com os meus dedos mas você vai querer utilizar um alicate, caso seja o aço você também poderia ser o quão criativa você se fizesse com materiais mas eu realmente recomendo alguma coisa que você consiga fazer pra não ficar tão duro ser um pouquinho mais arredondado pra não ficar uma coisa muito eu acho que fica mais bonitinho redondinho eu repeti isso dos dois lados e eu utilizei um pouquinho de fita isolante pra prender esses aramezinhos no arquinho o que eu queria fazer era criar um pouquinho mais de um volume maior tava muito fininho pro meu gosto o arco e eu fiquei com um pouquinho de medo desses arames ficarem indo de lá pra cá eu poderia ter só colocado um pouquinho de cola quente mas eu preferia a fita isolante e tudo que eu fiz foi contornar o meu arquinho e o meu arame com ela foi super simples a fita isolante também permite que você ajuste um pouquinho mais a largura e a grossura da sua tiara de gatinho fica bem simples você acaba ajudando a modelar caso você tenha utilizado um material que seja um pouco fininho demais pro seu gosto como foi o meu caso depois eu vou utilizar cola quente e você poderia utilizar uma cola pra tecido mas cola quente funciona muito melhor pra prender no arquinho de metal e eu vou contornar todo o meu arquinho e deixar ele bem bonitinho com a minha fita de cetim então você quer trabalhar em pedaços então eu primeiro passo no arco inteiro e depois eu faço as orelhinhas mas é muito simplesinho só tome cuidado pra não queimar os seus dedos com a cola quente porque como o próprio ela me diz ela é bem quentinha então tome cuidado o legal da cola quente é que ela realmente na minha experiência ela dura muito você não vai ter problemas da sua tirinha sair a única coisa é que você não quer passar cola só em um pontinho e depois não passar em outros então você faz algumas voltas no seu arquinho daí coloca um pouquinho mais de cola dá mais voltas põe um pouquinho mais de cola pra você conseguir manter tudo no lugar e não ficar sambando a fita de cetim que é um material um pouquinho mais escorregadil a cola quente as vezes solta uns fiozinhos mas é super fácil de contornar isso você só corta os fiozinhos ou puxa ele com os seus dedos pra enfeitar o meu arquinho no caso tanto no meu primeiro arquinho quanto neste daqui eu coloquei lacinhos de fita de cetim você pode fazer isso uma dica pra fita de cetim não se desfazer no comecinho dela você pode queimar as pontas com um isqueiro bem cuidadosamente por favor não se queimem e nem causem um pequeno incêndio mas é bem delicadamente porque assim a fitinha não irá se soltar outra opção que eu mostrei até na introdução foi colocar algumas florzinhas que tem a base em arame dessas flores artificiais nas orelhinhas de gatinho eu achei que ficou muito bonitinho ficou meio que um gatinho no jardim então é isso espero muito que vocês tenham gostado se vocês fizerem as orelhas de gatinho marquem me nas fotos do instagram que eu vou adorar ver o que vocês fizeram e muito obrigada por assistirem por tudo e eu espero que vocês tenham um dia mágico tchau